Como é que a gente está hoje em termos de cinema brasileiro? Como é que você sente isso? Ainda não está bem, infelizmente. Está devagar. São várias questões. Claro que a gente tem um Ministério da Cultura que chegou, que deixou de existir, ele tem que ser refeito completamente. Então, isso não é simples, você remontar a equipe, você reorganizar políticas públicas. É muita coisa com uma equipe pequena, é um desafio imenso. Mas tem algumas coisas que é para além disso. Por exemplo, durante esse desgoverno anterior, nós perdemos a lei da cota de tela. Isso é muito importante para a gente manter o cinema brasileiro em cartaz. É muito violento o que acontece no cinema brasileiro, mesmo um filme com potencial de público, ele é expulso da sala de cinema. Às vezes, ele não consegue nem uma salinha. Quando consegue uma sala, no final de semana do lançamento, é no horário uma da tarde. E a cota de tela garantia um mínimo, sem atrapalhar os outros grandes lançamentos, mas um mínimo para dar uma visibilidade para o cinema brasileiro, para competir com filmes, principalmente dos grandes estudos americanos, que vêm com uma tonelada de dinheiro para o seu marketing de lançamento, que não tem como a gente competir. Então, a defesa do mercado interno, através da cota de tela, é fundamental. A gente está sem cota até hoje. Então, isso tem que tramitar no Congresso, um Congresso que não entende a importância da indústria local. Então, isso está lento. Assim como também a regulação do VOD também está lenta e também precisa ser feita com esse mesmo olhar que é de defesa da nossa indústria local. Defender uma indústria que traz dinheiro para a sociedade, que emprega muito. Então, infelizmente, isso não aconteceu ainda e tem que acontecer com urgência. Obrigado. Obrigado.